O São Paulo fez seu primeiro treino após vencer o Vitória em Salvador no último fim de semana. De ânimo renovado, o tricolor paulista se prepara para a próxima rodada em um clássico contra o Corinthians. E é o rival ser batido, a gente sabe todos os pontos, o pessoal da inteligência já passou para a gente, a gente já sabe como joga quase todos os jogadores, eu conheço quase todos os jogadores, mas a gente também pode falar o que a gente vai fazer para neutralizá-los, mas a gente está preparado também para esse jogo. A vitória nos traz, nos traz o sorriso de volta, nos traz a confiança que nós precisamos, ainda mais para esse jogo agora, que é um jogo de extrema importância para nós contra o nosso maior rival. O São Paulo tem pela frente um clássico paulista contra o Corinthians jogando no Morumbi. A vitória pode tirar o time da zona de rebaixamento e os reflexos do polêmico gol do Jô também atingiram o São Paulo. Outra questão que os jogadores se manifestaram é a possibilidade do uso do árbitro de vídeo na fase final do Brasileirão. É uma coisa que vem sendo discutida há bastante tempo, se é para melhorar o futebol eu não vejo nenhum problema, mas talvez nesse momento, no meio do campeonato, por conta de um lance acontecendo na rodada passada, talvez não seja o ideal. Se já começa desde o início do campeonato e eu faço um gol e está anulado, eles anulam, sem problemas. Mas agora, você implementar isso no meio da competição para o final, eu não acho muito justo. O São Paulo jogando no Morumbi deve contar com o apoio da torcida, que pode ser fundamental para incentivar o time. Independente de qualquer coisa, estamos motivados. Mais uma vez, o torcedor, com certeza, São Paulino, vai lotar o Morumbi. Então, estamos motivados. Estamos motivados porque é um clássico. Estamos motivados porque, finalmente, o resultado final deu para a gente sinais de que a gente estava fazendo a coisa certa, que a gente vinha no processo, no caminho de evolução. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão.